Muito bem realizado. Um salto agora de reversão pra frente, mortal pra frente com meia volta com pouca altura. Na segunda fase, você acompanha novamente o mortal carpado com meia volta e um errinho de execução ali, perna um pouco dobrada. Eu acho que não chega a ameaçar a liderança atual, mas vamos ver o segundo salto ainda. Todos os ginásticos chegam ali na ponta, passam a magnésio, tem uns que entram na caixa de magnésio, vai tomar um banho ali de pó, mas isso tudo é pra não deslizar, não escorregar a mão, não escorregar o pé. É um pouco também de um tique nervoso, de ansiedade. É a única coisa que eles têm assim, num objeto que eles podem segurar, porque é um... Aí, ó, 13650 da Marina Necrasova. Aí, se apresentou já pra arbitragem. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, todo ser humano tem necessidade de segurar alguma coisa, é um chaveiro, é um lápis, uma caneta, então o atleta não tem nada ali, ele vai na caixa de magnésio. É verdade, isso mesmo. E aí, um chikahara esticado, outro, um salto com valor muito simples. Muitas ginastas hoje, já da categoria infantil, já realizam saltos esticados, com mortais na posição esticada. Então, não é um salto assim, tem um nível muito alto pra ser apresentado em Copa do Mundo, então a pontuação dela vai ser baixa. Vai a nota do húngaro, Berk, 15,550.